Fala galera, Giovanni aqui pra mais um vídeo e dessa vez mais um Dicas de Mod Galera, esse é o segundo episódio dessa série que vocês me pedem muito, que é o Dicas de Mod E vamos pro vídeo, sem enrolação Hoje eu tenho muitas dicas pra vocês de vários mods aqui que eu já passei no canal e nos modpacks do canal E não se esquece de se inscrever aí no canal, dar o like, comentar o cachorro do vídeo Vai assistir a série do canal galera, a série tá muito legal, a série trata vários mods E é interessante assistir, eu espero que vocês gostem Esse vídeo aqui eu vou falar sobre alguns mods que vocês gostam muito Tipo Yoyos, Tinkers ou Dungeon Tactics E tô na produção do modpack de tecnologia de 5 mil inscritos, vai sair Mas gente, por favor, o engajamento do canal tá bem embaixo Então vai lá, se inscreve, comenta aí, dá seu like por favor Envia pros seus amigos, vamos dar uma força pro canal E sem enrolação, vamos pras dicas A primeira dica já começa aqui galera, quando você cria o seu mundo Caso você tenha o Biomes Aplanter no seu modpack Você tem que trocar o tipo do mundo para Biomes Aplanter Aqui nesse ladinho aqui ó Então você vai procurar, fica clicando até aparecer o Biomes Aplanter Que é esse aqui ó O Biomes Aplanter, você pode customizar e tal Mas você precisa iniciar o mundo em Biomes Aplanter Porque senão não vai adicionar nenhum dos biomas E você vai ficar na tristeza e solidão dos biomas mal feitos do Minecraft Chorou? É uma pena Então coloca o Biomes Aplanter Vamos pras próximas dicas Continuando aqui galera, a gente tem algumas dicas aqui já na frente Bem chique, bem cheiroso, bem desumanas A gente vai mexer com Biologia no Mutant Beaches Eu vou só abaixar aqui um pouquinho esse som, acho que ele está me estressando Gente, o Mutant Beaches é aquele mod chique, cheiroso, maravilhoso Que você encontra aqueles bichos gigantes Que vai fazer você chorar um pouquinho de decepção, de tristeza E te perguntar por que eu coloquei esse mod aqui A gente tem por exemplo, deixa eu ver se eu acho os ovos, os egas A gente tem aqui o Mutante Enderman Que é aquele, o Mutante das 4 mãos, ou 4 bassas Vou botar ele aqui mais pra esse lado aqui porque eu não sou besta Mutante Enderman por exemplo A gente tem aqui a menina A Mutante Snow Golem que a gente pode fazer Mutante Snow Golem que bate no Mutante Enderman E fica essa putaria aí A gente tem aqui ó, o Mutante Zone Mutante Party Pig, blá 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 Tem vários Mutantes, e os Mutantes aí, os 4 bassas da menina Os Mutantes, eles tem poderes especiais E não, você não precisa achar literalmente eles Você pode criar Mutantes Como você faz isso? Você faz com a Chemical X O Elemento X É, é realmente O Elemento X A Chemical X, se eu não me engano, não tem Recipe Não tem, não tem Recipe Então você tem que achar a Chemical X E você consegue fazer os bichos com ela Por exemplo, pôr espaço para um Zumbi aqui E tacar Chemical X nele Ele vai ficar brilhando assim E tem a chance dele virar um Zumbi Mutante Ou não Entendeu? Virou, viu? Um Mutante Zumbi que vai morrer É bom você criar... Ô, cê pera da puta, sai de mim Vai, vai pra lá É bom você criar Mutantes Porque Mutantes dão Itens raros Mutantes dão Itens raros Os Itens dos Mutantes são muito bons Não é o Mutante da Globo, tá? Não confunde Não é aquele Mutante lá, não A gente tem aqui, por exemplo Ó, vamos aqui abrir o Mutante O Mutante do Bicho O Bicho da Mutante A gente tem aqui o Creeper Minion Tracker O Creeper Shard Eu vou pegar esses três aqui Vou pegar... Ah, esse aqui é uma armadura do Esqueleto Que é até complicado de achar Aí, coloquei esse aqui pra fazer a armadura do Esqueleto Esse aqui eu não lembro quem que dá Mas a gente tem aqui alguns desses itens Ó, a armadura do Esqueleto dá pra gente colocar Aí a gente fica bem chique, bem cheiro A gente ganha Jump, Boost e Speed Com a armadura do Esqueleto A gente também tem aqui a Enderson Hand, né? Ou a... A mão do Anderson Que a gente pode pegar blocos de vários lugares Tacar eles Ó, peguei um bloco Taca Peguei um bloco Posso redimensionar os blocos com isso, né? Porque tem tanta flor que chega a ser triste Peguei um bloco Posso tacar Peguei um bloco Ó, a mão do Anderson é muito legal É um item muito interessante Que você consegue com esses itens da Ender... Da... 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 da mutante bichos Vou pegar ali outro tipo de bloco Pra vocês verem Ó, esse bloco aqui, por exemplo Peguei... taquei Esse aqui eu acho que não tem como Peguei, taquei... peguei, taquei Então você consegue fazer isso com essas aqui, ó Acho que tem que dá Olha, dá mesmo Como? Aí, eu consegui colocar de volta A Creep Shard é pra você ficar explodindo E tipo, você consegue isso matando As lendas... das mutantes bichos, tá? Olha a explosão disso aqui A gente já achou uma dungeon Uau A vibe É... é bem explosivo Bem explositório Sai fora, vagabundo Aí tipo... como lá? É bom você fazer... é... você fazer... Ah, é tentar fazer pelo menos Isso aqui... nossa, que que é isso aqui? Ele dá... ele... é... eu acho que é dano isso aqui, provavelmente Mas é interessante É bom você fazer criaturas mutantes Pra você poder pegar esses itens Esses itens são muito úteis Muito cheirosos Muito chiques Muito veganos Próxima dica que eu tenho que dar pra vocês, galera São essas florzinhas do Dungeotetics O Dungeotetics vai trazer essas florzinhas pra gente E cada uma dá um efeito A gente tem as boas, por exemplo Essa aqui que eu chamo de Maria A Maria, ela dá regeneração A gente tem aqui a Regina Regina dá o quê? Regina dá o quê? A Regina dá alguma coisa A gente não... não dá pra ver aqui Mas a Regina dá alguma coisa A gente tem aqui, ó Elisa Elisa era pra dar alguma coisa Eu não sei por que Elisa não tá dando nada Ó, essa aqui dá resistência Essa aqui é muito boa Essa aqui te taca fogo Essa aqui te dá slow, se eu não me engano É... realmente Essa aqui te dá o Wither O efeito do Wither Essa aqui te teleporta Isso é muu... isso dá muita raiva Isso dá muita raiva Aquela ali te teleporta Essa aqui eu já passei muita raiva lá E essa aqui te dá levitação Que é aquele efeito do sugar Então, gente Tipo, se você Veu essas florzinhas Dá uma olhadinha E vê o que elas fazem Porque ou elas podem Elas podem te foder muito Tipo, essa aqui, ó Essa aqui Ela vai me levantar Eu posso cair Morrer de queda Tomar no meu chew E vai ser uma coisa triste Uma coisa cheirosa Uma coisa não vegana Então dá uma olhadinha Essas florzinhas do Dojo Tati Que são muito interessantes Mas elas podem te ferrar muito Próximo item é do Tinkers Que eu tenho que mostrar pra vocês É o Slime Link e a Slime Bot A Slime Link faz desse jeito Com esse congelado Smiley Smile... Slime E a Slime Boot faz desse jeito Você pode usar sem a Slime Boot Você faz isso aqui E você vai ser jogado pro ar É literalmente um... Tô falando da menina? Um shilling de Slime Tá vendo? Você vai ficar quicando Quicando, quicando Alopadamente É só uma aplicação divina Pra aí você vai ser jogado De um lado pro outro É bem interessante Tipo, eu gosto desse item Mas ele te dá dano de queda Ele te dá dano de queda Então por isso a gente faz Slime Boot Pra não tomar dano de queda Com a Slime Boot A gente não toma dano de queda A gente pode ficar se jogando Igual uma criança besta Basicamente Esse é o objetivo do isso Ele fica se jogando Uma criança besta Pular em lugar mais alto Por exemplo Ai meu Deus Quero subir nessa árvore Não, não Não tem como Não, não Não tem mais problema Agora com o nosso novo item O nosso novo produto O Slime Boot O Slime Zing Então gente Esse aqui é o Slime Zing E a Slime Boot do Tinker Está muito interessante Vocês conseguem fazer essas coisinhas E aqui Pra completar Eu quero mostrar Os ioyos Diferenciados Que tem no mod dos ioyos Eu já fiz um ioyos Lá na série Eu fiz um ioyos de ferro Ele só dá dano E o ioyos muito legal Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui Vou mostrar pra vocês Ele é esse item aqui Eu fiz esse aqui Eu fiz o ioyos de ferro O ioyos Ele vai ficar Vai dar dano Por sequência É que com shaders Ele buga Tá vendo Mas tem um shaders É mais legal Mas ele dá dano Por sequência Tá vendo Dá um dano da hora Tipo esse aqui Por exemplo Ele dá um dano muito bom Meu Deus do céu O que é isso Só que esse aqui É criativo E tem ioyos Que eles são Diferenteados Por exemplo A gente tem um O cheiro do ioyos O cheiro do ioyos Ele é o ioyos Que ele vai cortar Tá vendo Ele corta coisas E droga pra você Tipo Ele é literalmente Um chi Ele é um chi Uma tesoura Tesoura? É Acho que é isso aí Então ele corta É muito interessante E a gente tem um stick O stick gente Você pode Ele vai prender Alguma parede E você pode apertar Shift E você vai até ele Tipo É muito legal Isso aqui Pra você Subir montanhas Subir num lugar alto O stick o ioyos Ele é literalmente Só pra isso Tá vendo Você sobe nele Com a parede E você pode falhar Até se segurar O outro ioyos Ou tirar ele de mão Ambos Eu acho que não tem Receita muito complicada É Tá Não vou mentir É um pouquinho complicado E o shield Ele é mais fácil Ele é só Ou o ioyos De ferro com a tesoura Ou você faz Aquele jeitinho ali Dois ioyos Bem interessantes Que dá pra fazer Tipo Não é difícil Você consegue fazer Eles Mas É bem interessante Aqui As bags Eu não me lembro Que eu ter falado Das bags No último vídeo Ou então Vou falar aqui Nesse vídeo Aqui As bags Galera Elas são itens Muito interessantes Você pode abrir Elas Colocar itens Aqui Colocar Nas suas costas Tá vendo Igual Eu coloquei Aqui Então Pra tirar Eu Então Tenho certeza Vamos ver Aqui junto É Vamos lá Micelanos A gente Pra vocês Ver Onde Que são O que cada O que cada Comando Do jogo Faz Você vê Aqui no controle De procura O mod Que ele é Esse aqui Esse Esse aí É o do Adventure Backpacks Vamos procurar Aqui o Adventure Backpacks E vamos ver Como que tira Aqui ó Journey Map Menina 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 Mas menina Mas menina Mas menina Mas menina Não achei Olha que legal Hahaha Mas tá Vou procurar Aqui até Só que a trava Delas Backpacks Tá vendo Backpack inventory É B Quando ela tá Na sua costa Então Você tem que Tá vendo Tá vermelho Quer dizer Que tem outro Outro negócio Tá B Então você consegue tirar Aqui ó Togo Host Tank E Togo Two With Two Slots Isso aqui é pra trocar Os dois Vamos trocar isso aqui Pra o 4 Não tem como F5 Não tem como Insert Troquei pro Insert Se apertar o Insert Abra Backpack E posso tirar ela Tá vendo Porque eu troquei Ali gente Você pode colocar No chão Aqui no chão Você pode abrir Ela também E você pode abrir Uma cama Isso aqui Você pode dormir Nessa cama Então é uma cama Portátil Muito boa Você pode Estocar líquidos Aqui nela Também Tá vendo A lava E água Ou Outros itens Líquidos Sorry E essa é muito interessante Porque você consegue Literalmente Tipo Guardar muita coisa Nela E viajar Com elas Ela tem Muitos 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 Modelos Ela tem Muitos modelos Muitas cores Vários tamanhos É very Very Big Very Nice To meet E realmente É uma backpack Muito interessante Muito A última dica Que eu quero mostrar Pra vocês Nesse vídeo E eu usei Essa dica Na minha série Além de que Você consegue Contrar Isso aqui Quando você Instala Tinkers Você consegue Encontrar Esses Cateros De minério Pra cima Que são Muito bons Pra você Achar minério Meninas Meninas Vocês conseguem Achar minérios Mas a minha Última dica Que eu estou Usando Na série É Faça da dungeon O seu lar Pega uma dungeon Aleatória Tem dungeons Feitas de casa Tem dungeons São literalmente Casas E você consegue Literalmente Morar lá Tipo Pode ser Alguém Vivia lá Mora lá Gente Mora lá Você consegue Fazer da dungeon O seu lar Entendeu Você consegue Fazer Tipo Mas Toma cuidado Tá Então tipo Tampa o lugar Onde desce Pra dungeon Porque normalmente As dungeons Ela tem lugar Pra descer Eu vou ver Fazer aqui de casa É bem simples Bem vibe Até A casinha Bem singela Gente Vocês não Sabe De casa Então Quando você Não tem Tipo Lugar Pra morar Ou Você Não Consegue Construir Nada Agora Quer Focar Em outras Coisas Que é Tipo Não Tá Conseguindo Entendeu Então Gente Rota Do jogo Faz A dungeon O seu lar Aquilo Ali Pra ser Pra você Explorar Agora É minha casa Não tem problema Não Não tem problema Não O notch Não vai nem ligar O notch Vai olhar Aqui Não vai nem ligar Então Se vocês Deixarem Casas Essas coisas Tampem A entrada De mobs Que é a parte De baixo Sempre vai ser Como se fosse Um porão Um sótão No mais É isso galera Espero que vocês tenham gostado Eu vou dar tchau Aqui nessa telinha De carregamento Desse modpack Que eu tô aqui Que ele tá Meio tcholinha E espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Não se esquece Se inscrever No canal Dá um like Compartilhar Para os amigos E até o próximo vídeo Galera E no mais É isso Fui